Atenção para essa grande dica da Matsumoto, indústria e comércio. O que faz a Matsumoto, Dantas? Vende material escolar, escritório, artigo de festa e brinquedo em geral. Brinquedos em geral. Vem cá para essa promoção, dá uma olhada. Isso aqui são etiquetas para preço da 3M. Para preço da 3M, 500. Pacote com meia dúzia. 500 cruzeiros. 500 cruzeirinhos. Logista, presta atenção, só 500 cruzeiros. Durex, fita durex da 3M. Ah, mil cruzeiros o pacote. Mil cruzeiros o pacote com 20 rolinhos de durex, durex bom para você da 3M. Borracha Albion, essa caixinha é quanto? Tem 40 borrachas, 25 cruzeiros. 25 cruzeiros, 40 borrachas. 40, se seu filho come borracha na escola, compra uma caixa para ele. Quilométrica, quantos tem na caixa? 108 a caixa com 30 canetas. 30 canetas por 108 cruzeirinhos de papel. Para presente, que você está vendo, grande variedade, a partir de 140 cruzeiros o quilo. E tem um pouquinho mais claro, também tem uns papéis bonitos. Matsumoto, indústria e comércio, fica na rua Barão do Prá, 39. Olha o bairro lá. É Mercado. Mercado, 2270166, segunda a sexta, na hora comercial e sábado até 1 da tarde. Vem dar uma conferida.